Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e nesta manhã de sábado eu recebo simplesmente Wagner Sequin, mais conhecido como Vaguinho Animal. Muito bom dia, Vaguinho, tudo bom? Bom dia, doutor. Obrigado, viu, pelo convite. É uma honra recebê-lo aqui, você que é da casa, Vaguinho, que é apresentador aqui no SBT, no programa Vaguinho Animal. Ele tem 20 anos de SBT, não é isso, Vaguinho? 20 anos, hein? Que bacana. Muita alegria, muita luta. Tem muita história nesses 20 anos, hein, Vaguinho? Bastante, bastante. Vaguinho, como é que é fazer parte do SBT? Como é que você se sente? Aproveita aí para falar para o seu público. Falar para o público do doutor, mais uma vez, agradecer o carinho do doutor, doutor Tedesco, pelo convite. Agradecer a todos os telespectadores, como é importante, né, um programa desse, um programa de relevância, para contar a história de pessoas, né? Porque, às vezes, histórias de pessoas como a gente irá inspirar outras pessoas, né? Eu tenho sua história de vida, né? Com certeza, com certeza. Mas eu falo que eu sempre resumo a SBT. Eu falo que a SBT, literalmente, é a TV da família brasileira. Eu cresci assistindo a SBT. Até hoje, assisto a SBT. E nunca imaginava que, em junho de 2003, eu iria estrear um programa dentro da casa, para mim, a maior emissora de TV do Brasil, que é a SBT. Eu acho que você destacou bem que a SBT realmente é uma programação bacana, né? Você que está em casa nos assistindo, pode deixar seu filho assistir a SBT, que ele só vai ver coisa bacana. Não tem preocupação nenhuma. É muito legal. Então, a gente está muito feliz de fazer parte da família da SBT. Sem dúvida. O Vaguinho, e essa história sua de apresentador teve um começo, né? Você nasceu na cidade de... Arassatuba. Arassatuba. Um grande abraço para Arassatuba, está vendo? Grande Arassatuba, minha terra natal. É, personagem ilustre de Arassatuba, o Vaguinho. O Vaguinho, e a sua carreira nesse mundo de rodeio, nesse mundo artístico? Fala um pouquinho para a gente, conta. Eu falo para o doutor, para resumir de forma sucinta. Quando eu tinha seis aninhos, eu já imitava o Elvis, do nada. Então, eu já tinha essa via artística. Até alguém artístico na família, não. Foi um dom que Deus falou, toma, recebe esse dom artístico. E aí, aos dez anos, comecei a trabalhar no mecânico de trator. Aos onze, fui trabalhar na refrigelação de geladeira. Tudo em Arassatuba. Tudo em Arassatuba. Doze, ingressei, trabalhei, entrei na farmácia, aos dezessete para o dezoito. Fui fazer exército em Campo Grande. Você trabalhou em farmácia, Vaguinho? Farmácia, cinco anos. Farmácia Farmafone, farmácia popular do seu Jaime, depois do seu Alcides. E aí, eu fui para o exército, dezessete para o dezoito anos, em Campo Grande. Vigésimo Terceiro Regimento de Cavalharia Blindado. E lá é exército, não é tiro de guerra, não. Lá a coisa pega. Tanque de guerra, tudo lá. E foi a escola de vida. Começou ali a minha faculdade da vida. E aí, depois, veio a onda do Japão, todo mundo indo. Eu falei, eu vou para lá. Minha vida era muito humilde, né? A vida muito pobre. Meus pais muito pobres, né? Não faltava nada. Tinha um pratinho de arroz ali, uma misturinha. Começou a trabalhar cedo, Vaguinho. Mas era cedo, cedo. E eu falo, é uma pena hoje, doutor. Doutor, como advogado, sabe disso. Meu cunhado também é advogado, que hoje as crianças, os adolescentes, sejam proibidos de trabalhar. Eu também acho. Infelizmente, deveria ser inserido no mercado de trabalho. Claro que não trabalho pesado, mas já ocupando, né? Dando um caminho para esses jovens. Eu digo isso porque, assim, falando um pouquinho de mim, que você que é entrevistado, mas eu me lembro que eu tive um emprego numa farmácia também. Coincidência. Na cidade de Cafelândia e trabalhei cinco dias. Eu era muito novinho, fiquei cinco dias lá. E sempre trabalhei com meu pai desde pequeno, rapaz. Então, isso me fez... Então, acho que você tem um pouco de razão. Nós embarcamos para o Japão. Cheguei lá em outubro. E você não tem nada de japonês, né? Não, nada, nada. Vague desse aqui. Eu falo que eu tenho a alma de um samurai. Aí você é casado com a japonesa, você foi para o Japão. Eu estou em 94, três anos. Lá trabalha, trabalha. Lá o ser humano descobre o doutor. Eu falo para todos os telespectadores do programa do doutor que trabalham e não matam ninguém. Lá a gente descobre rapidinho. Ah, é? Porque eu entrava... Como é que é, descobre rapidinho? Rapidinho. Eu entrava às sete da noite, saia no outro dia, oito da manhã, às vezes saia uma hora da tarde. Porque lá, quanto mais horas nós fizermos, mais a gente... Mais ganhava, né? Só que na época o dólar era um por um. Mas eu tirava na época, por exemplo, até seis, sete mil dólares. O dólar um por um foi no ano de 94. 94, eu me lembro. Foi logo... O gestão do FHC. Sim, Fernando Henrique, quando lançou o Plano Real. Mas eu chegava a tirar sete mil dólares. Sete mil dólares. Puxa vida, hoje, em vez de cinco, seis... Brasileiro, no trabalho, no trabalhador comum, braçal, quanto que vai ganhar isso? Daria trinta e cinco mil reais. Exatamente. Uma média. Uma média. Então, assim... E trabalha muito. Nossa. E o trabalho não mata, não mata. Imagina o cavalo charreteiro. Só que o cavalo que puxa o arado é mais ou menos assim. Fiquei nesses longos três anos. E você ficou há quanto tempo? Três anos. Mas nem veio o tempo passar, viu, doutor? Porque a gente só trabalha. É. E morava bem, morava bem. Mora bem, mora bem. Come bem. É um país de primeiro mundo. E você, como brasileiro, lá no Japão, foi bem respeitado? Até aproveitar o espaço, doutor, mandar um abraço a todos os descendentes. A gente chama de dekasegis, nihondins, descendentes de japoneses, que realmente é um ser humano. O japonês, na verdade, ele é um exemplo de vida. Educação, honestidade, trabalho igual ao japonês. É difícil. É difícil. Mas é uma cultura realmente... O Vaguinho, mas o brasileiro lá, ele é bem respeitado? Não. Pelo japonês? Não, porque o próprio brasileiro apronta lá, né? Ah, é? Infelizmente, quando eu cheguei, logo eu cheguei em 94, hein? Olha quantos anos. Porque dá o choque de cultura, né? Chega lá e ele fala, poxa vida. O brasileiro foi lá e pichou o metrô de Tóquio. Nossa, daí pro japonês era um afronto. Falei, olha, o que foi fazer isso? Não pode realmente... Alguns brasileiros presos, né? A minoria, claro, né? Mas, infelizmente, o doutor Sabia, os poucos pagam... Sim, sim. Mas a maioria foram pra trabalhar... Não, a maioria vai pra trabalhar mesmo. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei três anos, exatamente. E aí, eu fiquei sabendo de uma história, né? Que a gente dá uma pesquisada na vida do entrevistado, né? De um touro mecânico, que lá nasceu essa vocação para o rodeio. Como é que é isso aí, Vaguinho? Conta pra gente. Na verdade, a gente vinha... Eu sempre fui... Eu falo que sempre tive a alma sertaneja, né? Sempre fui sertaneja, né? Mas lá vinha a febre, em 94, vinha a febre do Asa Branca e o Marco Brasil, que é um grande amigo meu, deputado federal hoje, assumiu a cadeira. Acabou de estourar. Tinha que acabar estourar com CDs do Marco Brasil, não sei o quê. Aí, chegou lá, contei com os amigos que gostavam da bota e de chapéu também. Certo. E aí, na verdade, nós montamos um tambor de 200 litros, amarramos com quatro cordas, doutor, que é amarrado num pilar lá do prédio. E aquele até hoje, os peões de rodeio treinam em tambor. E ficava balançando e eu começava a imitar o Asa Branca e enfim. Mas um tambor que vocês que fabricaram lá, vocês que fizeram, que fizeram à vontade. A gente montou, furou, amarrou. Aquilo era um touro. Era um touro e ali a gente se divertia. Era uns poucos minutos de diversão. E também tinha as gabines de videoquê no Japão, que o japonês é fanático em videoquê. Eles amam o videoquê. Que é o famoso karaokê aqui. Ah, o karaokê. Nossa, eu cantei muito em karaokê. São gabines, pacuxo e tudo, né? Cantei muito em karaokê. E a gente cantava, aí a gente ficava imitando o rodeio, fazendo um verso de rodeio. E foi assim que eu descobri esse... Mas nunca imaginava que de lá ia um dia trabalhar na rádio, como a Pérola FM, e muito menos estaria hoje na SBT. Então lá você despertou, começou a narrar esse pessoal montando nesse touro do tambor aí. Que não era nem mecânico, né? Era um tambor mesmo. Era um tambor amarrado. Como até hoje os piões usam. Os piões hoje do Brasil e do mundo treinam em tambor de 200 litros. Certo. Porque eles simuram o movimento do touro. E aí você veio de volta ao Brasil e foi trabalhar numa rádio. E eu nem imaginava, na verdade, que foi trabalhar na rádio. Eu comecei, na verdade, a vender roupas na época. Não deu certo. Quebrei. Literalmente. Eu falei que eu sou um exemplo de via. Falei, vamos buscar. É feliz quem quebra cedo, né? Porque depois de ver, é mais difícil de reerguer. Quebrou cedo dá tempo. Graças a Deus, reergui tudo de novo. Agradeço. Eu vou agradecer a família Barco. O Barco vai aparecer faz pouco tempo. Mas ficou o filho dele, Marcel Barco, o grande diretor da Pérola FM. E uma coisa que o ser humano tem que ter, doutor, é gratidão. Pérola FM é uma rádio muito conhecida, mas eu não sei se alcança toda a nossa... Até aqui ela vem. Até aqui no preto. Fica na cidade de Birigui, que é conhecida como a Cidade Pérola, não é isso? É a Cidade Pérola e a capital sul-americana do calçado infantil. Do calçado infantil, isso mesmo. Birigui tem grandes fábricas. Grandes, isso. Mas você nasceu em Arassatuba. E aí você foi trabalhar na Rádio Pérola. Na Pérola FM. Pérola FM. Era aos domingos. E o programa era sertanejo. E o sertanejo chamava-se Segura Peão. Segura Peão. E ali eu pegava minha motinha atrás das festas de peão com um gravadorzinho. É. Gravava entre as mãos. O doutor era um narrador famoso. Gravava com o doutor, gravava com os peões. Aí chegava no dia da rádio, no domingo, eu pá, apertava o pé e colava a caixinha aqui do gravadorzinho e soltava as montarias. Na verdade, eu inovei. Nessa parte, eu inovei. Rapaz, você é um lutador, né? Não, eu sou. Só Deus sabe. Porque eu não tive escola, não tive faculdade. Teu amigo, Paulo Dalu, que ele fala o seguinte, ó. A melhor faculdade é a faculdade da vida. Mas é mesmo. Não, aí é. Mas as prestações são caras. São caríssimas. A gente tem... São caríssimas. Olha o carnê, ó. É o carnê. Ele é grande. Um abraço ao Paulo Dalu, que tá nos assistindo. Um abraço ao Paulo Dalu também. Então, seguinte, Vaguinho. Agora, continuando. Aí você, da rádio Pérola, veio pro SBT. É, eu já tava no Rodeio. Eu tinha um amigo, até hoje, que é o Buffalo Bill, de Catanduva. Ele tinha um programa, não, no SBT. Aqui, no SBT. E aí eu falei, pô, legal. Aí um dia ele me conheceu na Pérola FM. Pô, rapaz, você é um cara de dinâmico. Você não quer ser meu vendedor? Eu vim aqui em Catanduva conversar, que é de motinha. 125, CGzinha. Ele falou assim, ó, você é meu repórter, você vende. Pra mim, eu te dou 10%. Eu ia gravar em Matutã, de Catanduva, até eu peguei chuva, doutor. De moto. Cheguei do lameado. Eu falei, espera aí, vem, deu seu. Eu mesmo vou ter meu próprio programa. Olha que loucura. Não. É isso que eu falo pra vocês, gente. Se for uma coisa honesta, tenham ousadia na vida de vocês. Ousadia. Ousadia e a importância do pensamento positivo e de acreditar, né? Porque quando você diz, não vai dar certo, você já deu a sentença. Exatamente. Agora, se você acredita, tem esse sonho, você... Vai, vai conseguir. Você vivenciou isso, né, Vanille? E aí eu fui lá na... Eu falei assim, não, eu quero ser o apresentador do meu próprio programa. Eu fui emissora na época, não era o Barreto, né? Como nosso diretor executivo. Ele falou assim, mas você tem experiência? Na lata. Eu falei assim, não, mas eu tenho força de vontade, eu tenho escola de... Aí, então, grava lá. O cara me tratou, tipo assim, um Zé Ruela, pernona a palavra. Vai lá, grava um piloto, né? Que é o que você quer fazer e traz pra mim. Eu trouxe, ele gostou. Começamos lá, então estamos aqui até hoje. Mas é luta, viu, doutor? É luta, né? Vaguinho, mas veja bem, 20 anos de programação. Rapaz, tem que ter assunto, hein? Eu já dei volta no planeta Terra, ó, algumas vezes já. Eu agi. A gente anda em média 10 mil quilômetros por mês. Vaguinho, e o programa começou com qual nome? Então, na... Sempre Vaguinha Animal? Sempre foi Vaguinha Animal. Ah, desde quando você idealizou o programa? Sempre, sempre foi Vaguinha Animal. Sempre fiz questão de colocar a minha marca. É igual o doutor Tedesco, tem que ter a assinatura da gente. Ah, sim, é. É importante. Como o Silvio Santos, os grandes... Augusto Liberado, que era o Gugu, Fausto, Faustão, né? Fausto Silva, Celso Portiola, Eliano e por aí vai. Olha, nós estamos conhecendo um pouquinho da história do Vaguinho, que é fantástica a história do Vaguinho. Mas a gente vai chamar um comercial e a gente volta num instante só. Você que está em casa, não saia daí, a gente volta num minuto. Vou pagar a conta e a gente já volta. É, vou pagar a conta e a gente já volta. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui? SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, porque eu estou aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Já pagamos a conta. Estamos de volta com o Vaguinho Animal aqui no Pó de Doutor. Vaguinho, a gente está falando do seu programa e tem um quadro que eu gostaria que você falasse, que eu acho que é o... Sonho Animal. O sonho animal, que seria, na verdade, o lado social do Vaguinho, que tem uma história aí de um menino de origem humilde, família pobre, mas que lutou, que venceu, desde criança, enfrentou desafio fora do país. Até hoje. Que isso... É, que continua na luta, né, Vaguinho? Que enfrentou esse desafio fora do Brasil, que numa outra terra, com uma cultura totalmente diferente. Aí volta ao Brasil, se destaca na Rádio Pérola, faz grandes amigos... Exato. ...do mundo do rodeio. E aí, com o seu programa já há 20 anos, tem um quadro chamado Sonho Animal. Como que é esse quadro, Vaguinho? Explica pra gente aí, e como é que você se sente quando você trabalha nesse quadro e atende o sonho de uma pessoa que é seu fã, que é seu executador. Então, doutor, tem ideia, eu já, na época, nem estava na televisão ainda, eu assistia o quadro do Gugu, no SBT, aos domingos, quando ele começou a fazer a reforma das casas. Na verdade, ele construiu uma casa inteira, né? Derrubava e erguia. E fazia uma casa, é. É. E aquilo ali, eu falei, puxa vida, como que é gostoso poder ajudar as pessoas. E eu já tinha esse... Então, a inspiração veio dentro do próprio SBT, no quadro do Gugu. A gente, igual eu falei, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Ah, você já criou? Não, não creio, já existia. Só que eu quis fazer isso também, só que no interior de São Paulo. Certo. E aí, na época, o nosso diretor já era o Barreto. Ah, já era o Barreto. Já era o Barreto. O Barreto chegou aí pra setembro, salvo engano, de 2014. E aí, ele me deu a oportunidade de estar retornando à televisão. Tive uma conversa franca com ele. Muito objetivo como ele é. Aí, nós começamos em, salvo engano, fevereiro de 2014. Com o saudoso Luiz Fernando, que era dono da Loma Engenharia Construtora na época. Hoje é a TECOL, que está conosco já há quase seis pra sete anos. E nós começamos várias cartas, vários e-mails. Muita gente pedindo. Todas as histórias são emocionantes. Doutor, não tem noção como que o povo brasileiro perece de ajuda. Muito. E a nossa ajuda, doutor, até porque guardaram devidas proporções. Regional é uma coisa, nacional é totalmente outra. Nacional em termos de verba. Doutor, sabe isso? É outro mundo. E é difícil aqui no interior a gente conseguir pessoas que investem nesses projetos. E graças a Deus eu tive a honra, esse presente de Deus, de conseguir. E nesse, de 2014, 2015 até hoje, aí, você vai uns sete pra oito anos. Já reformamos muitas casas, centros comunitários, casas inteiras, casas que pegaram fogo. Fica restrito à residência? Não. Por exemplo, o centro comunitário já tem a coletividade, o bairro. Exatamente. Então, assim, são coisas que estão gravadas. Não é que eu estou criando eventos. Não. Estão gravadas. E a média é o quê? É um por mês? É um por mês. Ah, um por mês. Porque, geralmente, não é só reforma. A gente vai tratar dos móveis também. Ah, tá. Móveis novos. Muitas vezes, ninguém sabe. Eu paguei do meu bolso, muitas vezes. Porque a pessoa cria expectativa. Tudo bem. Era um quarto detonado, uma sala, de repente, ao invés do quarto, a gente ficava fazendo a casa inteira, metade da casa. A pessoa fala, pô, aquele sofazinho velho. Camas, doutor, que às vezes é apoiado de tijolo. Quantas camas? Não era estrada. Era tijolo, lajota. Tijolo do pé, tava lá. Lajó, exatamente. Falei, como é que vai entregar tudo novo e o móvel velho? Vai ficar aquele tijolo lá no pé. TV, rack, tudo. Penapres, Birigui, região. A gente, você vê, eu falo, é prazeroso. A gente ia atrás das lojas, quando não tinha, faltava alguma coisa, uma máquina de lavar, um micrófono, e eu falei, pá, passo cartão e depois eu pago. Aí o vaguinho pagava. Entendeu? Então, assim, mas as pessoas nunca souberam disso. E nem vou saber. É, porque tá no ar, não vou citar. É, tem até um ditado assim, o que você dá com a mão direita, não deixa à esquerda. Mas, se o doutor lê as histórias, doutor, como advogado, não tem como não se emocionar. E deve ser difícil escolher qual atender, né? Essa deve ser a parte mais difícil do programa. Porque eu sou imparcial, a vida inteira, tá vendo? Porque eu jogo, literalmente, na mão da construtora. Lá tem gente, no caso, a TECOL hoje. Tem a Gabriela, tem o Engenheiro Júnior. Eles escolhem, são... A TECOL foi o seu... É o seu grande... Até hoje. É o seu grande parceiro. Toda a gratidão aqui, o Sr. Valdir e o Sr. Aurélio, porque até hoje eles renovam o nosso contrato anualmente. Certo. Para eu ter uma ideia, e eles fazem uma reforma maravilhosa. E é uma forma também da empresa que patrocina fazer parte de um programa social. É, eles falam que estão devolvendo um pouco para as pessoas, eles falam, os donos. É o que eles acreditam. Só que a maioria dos empresários não pensam assim, né, doutor? Infelizmente. É, porque a maioria visa lucro e tal. Mas é bacana quando você se identifica com uma empresa parceira... Sem dúvida. Que faz aí um trabalho social que ajuda as pessoas, né? E é uma história, doutor, que acaba com o resto da vida. E a carinha de felicidade, da expressão de felicidade. Eu não vou mentir, porque está também gravado. Muitas vezes eu acabo me emocionando. É, meu irmão. Porque tem pessoas que choram, mas você vê que o choro vem da alma. É, né? Não tem como não a gente não ser impactado com isso. Porque você transformou o banheiro daquela... Elas grudam na gente para assim... Você transforma o banheiro, transforma a cozinha. Nossa, chegou o meu herói, por exemplo. Claro que a gente não é herói de ninguém, mas... Elas grudam. Teve mulher que chegou a ajoelhar no meu pé e eu fiquei... Não, no meu pé, pela amor de Deus. Não ajoelha, não. Ajoelha é para Deus, né? Mas... Porque o desespero... Dá gratidão, né, Vaguinho? É, igual o que... A gente está vendo... Nossa, olha aí. Todas. Olha lá, eles começam a chorar. É uma coisa assim... É... Você começa a ver até eu choro. Porque todas são... É verdade, todas são pessoas muito pobres, doutor. Olha aí, Vaguinho, estou vendo aí. História de vida muito triste. Puxa, meu Deus. Então, olha aí, um quarto com móveis novos, móveis novos, tudo. Isso vai ficar para o resto da vida. E o nome é Sonho Animal. Sonho Animal. Olha aí, olha que coisa... É, Vaguinho Animal? Então, vamos ver um Sonho Animal. Sonho Animal, é. Né? Olha aí. A gente entrega esse quarto, está lá no nome da construtora, tudo, como gratidão também, o SBT, né? Aí está vendo a TECOL ali, né? Exatamente. Então, é isso. Bacana. Vaguinho, mas olha, parabéns, sensacional esse show. Então, esse é o lado, assim, né? Porque eu vejo o Vaguinho, né? Uma figura, assim, bruta, vamos dizer, né? Sem dúvida. É, bruta, rústico, 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 rústico. Palma ignorante. Vaguinho, falar em mundo de rodeio, como é que é essa situação do animal? Ele sofre no rodeio? É uma boa pergunta. Muitas pessoas me perguntam. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o rodeio judia do animal e tal, não se pode comparar o rodeio com touradas na Espanha, no México, porque lá é completamente diferente o que a gente vive aqui, né? Como é que é? A gente tem um tempinho para falar disso. Sempre, o doutor deu um exemplo aí, muito relevante, são as touradas, né? Porque lá o boi é sacrificado, né? Não, eles vão até matar mesmo. Até matar. É horrível de se ver. E vai matando aos poucos, né? É horrível. Ali, literalmente, eles judiam do animal. Judiam do animal. Estresse do animal é violento. E no Brasil, como é que é o rodeio no Brasil? Literalmente, eu faço desafio a todos os telespectadores do doutor Tedeschi, seja da boiada do Paulo Emílio, a mais famosa do Brasil, uma das mais famosas do mundo, que é aqui de Rio Preto, como outras grandes boiadas. Boiada é o dono de uma companhia de touros, e os donos de tropa de cavalo, como meu grande amigo Leandro, o Leandrão, da tropa L, que é de Santa Fé do Sul. Então, estou falando de cavalos e estou falando de touros. Certo. Então, para quem não sabe, gente, o touro, touro de um rodeio, ele trabalha oito segundos por noite, é no abril da porteira, oito segundos. Quando ele já derrubou o peão, é um segundo, dois. O touro, ele é usado apenas para um peão. E detalhe, é uma vez por dia. É uma vez por dia. Por noite. Por noite. Montou, derrubou o peão, ficou os oito segundos, ele já volta para o fundo do brito. Oito segundos se o peão ficar em cima, né? Exatamente. Porque se o peão cair no primeiro segundo... Porque hoje, com os touros bravos que tem, tem que ser muito bom para ficar oito segundos. Porque tem aquela nota, sem aproveitamento técnico. Sem aproveitamento, sem aproveito técnico. Sem aproveitamento técnico, o boi trabalhou um segundo. O touro do rodeio, tá, gente? E os cavalos de rodeio, eles têm os seus pastos, capim gordura, dessa altura. Eles têm, todos têm veterinários que acompanham diariamente. Eles têm ração balanceada. Eles fazem exercício hidroginástica em águas, piscinas, açudes que eles têm. Então, eles vivem a vida, literalmente, como um cachorro doméstico. E aí, ele sai dali, vai para o embarcador, entra no caminhão, que é um piso emborrachado dessa altura. Certo. Então, não sofre estresse no casco. Eles acostumam com essa vida. Certo. Eles pulam por quê? Posso fazer uma pergunta? Claro. Eles são domados ou são sofridos? Indomáveis. São indomáveis. Todos. Quer dizer, nenhum animal que está lá foi domado pelo óleo. Não. Não tem como. Todos são indomáveis, professor. Então, você pode garantir que o animal não sofre. E só a última aqui... Ah, porque o que faz ele pular? Sedem, o último. Ah, o sedento era enfarpado. Ah, o sedento tem carrapicho dentro. Pelo amor de Deus, gente. Pega qualquer sedem do Brasil. Pode chegar de supetão, hein, doutor, que é advogado. Ele é 100% de algodão. Aí, metade dele para cima, cinta de couro, para poder puxar. O animal se incomoda com aquilo. Ele quer tirar, então ele pula para se livrar daquilo. Ele fica incomodado, mas ele não sente dor com aquilo. E mais um detalhe. Tem provas no meu próprio programa. O animal soltou, quebrou o sedem, ele continuou pulando a mesma coisa. Aí, indomável, ele quer tirar o homem que está em cima dele. Ah, tá. E o peso do homem em cima do animal desse não representa absolutamente nada? Touro de uma tonelada, 800 quilos, um cavalo de 350 quilos, puro músculo. E os peões tudo magrinhos? Tudo magrinhos, é verdade mesmo. Se vai eu montar lá, pode ser que judia, não é? Verdade, exatamente. Se eu montar, vai judiar. Eu, doutor, também. Mas não faz nem cosquinha, não, meu doutor. Não faz. Ô, Magui, agora... Então, eu acho que foi muito bom esse esclarecimento. Não, eu agradeço eu pela oportunidade. Esse esclarecimento que você deu, porque muita gente acha que o animal sofre. Sim, muita gente. E não se pode comparar. Desinformação. Agora, Vaguinho... Fake news. Fake news, né? Fake news. Vaguinho, falar em fake news lembra muito, assim, a política americana, né? Sim. Nasceu de lá. Esfervescente. Me conta aí, nessa sua trajetória, além de apresentador, dessa vida, você é pré-candidato a deputado... Estou pré-candidato a deputado estadual. Estadual. Vaguinho, animal, pré-candidato a deputado estadual. Por qual partido, Vaguinho? PSD. PSD. E por qual cidade que você saiu candidato? Pela região? É, na verdade, eu saí pela região toda. Eu sou natural de Aracatuba, né? Hoje eu resido em Rio Preto, mas eu falo que a vida inteira são as três praças, as três regiões. São José do Rio Preto, vai até Olímpia, Aracatuba, Andradina, Castilho, até Três Agusas e toda a região de Presidente Prudente, Santa Fé do Sul, Rubinéia. A vida inteira fiz todas essas cidades, esses 20 anos. Você fez todos esses rodeios. Tem uma cidade que eu não passei. Que bacana. E aí, você, como pré-candidato, você tem uma proposta diferenciada. No que diferencia? Por que que, sei lá, o Vaguinho... Já teve outras experiências na política, Vaguinho? Eu tive, sim, em 2012. Eu fiquei um período fora do SBT, um ano e pouquinho. Ah, certo. Tinha entrado outro diretor, né, enfim. E me lançaram... Na verdade, me usaram, me usaram para ser vereador em Aracatuba. Ah, tá. Era para ajudar um candidato a prefeito lá. Aí você foi candidato. Só que sem estrutura nenhuma, sem base nenhuma. Não foi experiência boa, sou bem sincero a falar. Mas eu fui, sim. Então, quer dizer, mas eu já tinha essa vontade, na verdade. A política faz parte também do sonho daquele Vaguinho, dedicado desde criança, que agora falou assim, eu vou ser o candidato, eu vou ser o deputado desse povo. E eu vou falar para o doutor, por quê? Eu vim de família muito humilde, mas muito honesta, graças a Deus. Sabe da dificuldade, né? Sentiu da pele. Sonho animal. As pessoas que vão no Rodeio, para quem não sabe, as pessoas são muito humildes também, muito pobres. E eu sei dos anseios das pessoas, eu sei da vontade das pessoas, eu sei das necessidades das pessoas. E eu conheço muito... Porque sentiu da pele, né, Vaguinho? Exatamente. O que eu falo é, no sonho animal, não é só a reforma de uma casa. Vaguinho, você acha que como deputado, essa mão que você estende às pessoas carentes, será muito maior. Muito, em todos os sentidos. Eu não quero falar para o doutor, eu quero ser deputado como... Ah, é deputado de tal região. Ah, é deputado de tal... Não, eu quero ser... Das pessoas. Eu quero ser deputado do povo, do povão. Porque eu sou povão. E eu sou de verdade, doutor, não adianta. Quem conhece o Vaguinho sabe. Eu não sou um personagem. As pessoas que me veem na televisão, me veem fora da televisão, rapaz, você é igualzinho. Não muda, né, Vaguinho? O único que faz... Achei que fosse mais alto. Achei que fosse mais gordo, mais magro. Mas tirando isso, é minha essência. Essa essência, ninguém constrói. Não um personagem. A essência está no coração do doutor. Nasce, né, Vaguinho? Assim como o doutor. Tem essa essência de ajudar as pessoas, de brigar pelos direitos. Isso está na veia, está no sangue. E aí o nosso programa avisa exatamente o direito do contribuinte. E nem todos os advogados são assim. Do contribuinte. Porque é o contribuinte que faz esse país crescer, é daí que vem a... E o contribuinte é bem tratado? Não é, né? Inclusive eu defendo o seguinte, tem o Código de Defesa do Consumidor? Tem. O que falta para esse país é um Código de Defesa do contribuinte. Porque, meu Deus do céu, como a gente sofre. O doutor não se sente bem também quando defende a causa de uma pessoa, a felicidade da pessoa. É igual, é o que eu quero fazer. A gente divide o mesmo sentimento, Vaguinho. É o que eu quero fazer, entendeu? É ajudar o povo no geral. Tá certo. Vaguinho, eu desejo a você... Obrigado, doutor. Todas as felicidades que você... Eu era fã do doutor, agora fiquei duas vezes mais. E a recíproca é verdadeira. Ô, Vaguinho, essa caneca aí é um presente do... E tem água, viu, gente? É, tem água. Aqui, ó, fresquinho, ó. É, água é boa ainda. É um presente do programa para você. Muito obrigado. Quero agradecer. Eu que agradeço. Me senti muito honrado com a sua presença, com a sua participação. E tenho certeza que você que nos assistiu conheceu um pouquinho mais da história do Vaguinho Animal. Uma história brilhante, uma história de luta. 20 anos de SBT. 20 anos de SBT. Na nossa frente, só eu e você. Tá certo, gente. Um grande abraço. Um feliz sábado. Uma ótima semana. E até o próximo sábado com duas entrevistadas. A doutora Ellen e a doutora Aline. Vamos falar sobre trabalho, sobre o estresse. E você é nosso convidado. Tchau, gente. Deus abençoe. Grande abraço.